Jornal da Manhã 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 Iótica Lanco, Padaria Santa Bárbara, da Colina Volkswagen, a Deguste Arte em Salgados, Ores Odontologia, a Uniforus Uniformes e das Farmácias Roça aqui, né? Na noventa e dois, realização da noventa e dois. Belezaça? Olha, então o meu papo de antes foi sobre combusta, que é um, é natural. Agora, se tem uma coisa natural, é churrasco. Mais natural que isso, é impossível. E o cara que tá aqui, o cara que manja, eu sei que ele manja. Eu fiz um desafio, eu já comi uma carne dele, até que era boa. Até que era boa. É boa demais, né, cara? Eu tenho prazer de receber o Fernando Búfalo Negro. Agora não tem mais, Fonseca, que é Fernando Búfalo Negro, é isso? Os caras te chamam assim já ou não? Já chamam assim, meu Instagram já é assim. Já virou o Búfalo Negro, é isso? Sim, meu Instagram é Fernando Búfalo Negro. Fernando Búfalo, Fê, prazer a te receber, meu velho, mais uma vez. Prazer, prazer falar com a tua galera aí. Tá, me diz uma coisa, você vem aqui porque tem algumas novidades, né? A loja de Sara, você mudou de lugar. Isso. Primeira novidade faz algum tempo, já faz muitas novidades esse ano na Búfalo Negro, né? Vamos lá, quanto tempo, você ficou, você abriu a loja da Isara ali no complexo, ali ali no Líria, é isso? Isso, isso. Quando abriu era ali. Isso. Você ficou quanto tempo ali, um ano, dois? É, ficamos quase dois anos ali. Tá. Quase dois anos. E aí você mudou, a loja nova. Isso, agora a gente pela questão estratégica, rodovia, né? A gente foi pra pra loja nova ali no, na rótula, quem vai pra Bapai, ali atrás do Presidente Vargas, né? Tá, ali. Então a gente tá bem na rótula ali, bem localizado também. Tem estacionamento, é bacana. Tem estacionamento próprio, bem amplo, né? A loja é mais ampla também. A loja é maior? A loja é maior, sim, sim. Então até pela questão das churrasqueiras que a gente já comercializava lá, a gente precisava de uma visão maior e por isso, por esse motivo a gente acabou mudando pra ali. Tá, mas. Mas também bem pertinho, né? Até do ladinho também, do ladinho. Isso, isso. Tá, me diz uma coisa, você abriu uma loja nova, Araranguá, mas não é uma lojinha. É. É uma loja, não é um negocinho. Araranguá a gente não inaugurou ainda, a gente já tá atendendo num novo complexo, né? É, você falou pra mim que ia fazer uma parada foda uma vez. Isso. Mano, eu vou fazer um negócio de verdade. Isso, e a gente realmente conseguiu, estamos aí em fase final, né? Vai inaugurar complexo búfalo negro. Bonito, né, cara? Por que complexo? Complexo porque ela é uma loja onde nós vamos trabalhar com a mesma linha de produtos que a gente vinha trabalhando, a gente ampliou com a boutique de carnes, né? Além da boutique de carnes, a gente tem agora uma steakhouse que a gente tá montando, que é um restaurante é, grelhados, né? Que a gente vai servir almoço e janta nele todos os dias da semana e e anexo também é um centro de eventos que a gente vai poder alocar pro cara que quer fazer o aniversário. Pô, tem tanto centro de evento pra criança e não tem pro adulto, né? Vamos fazer então... É, vamos fazer um negócio pro cara fazer churrasco com os amigos lá, né? Mas olha só, eu vou poder alocar o centro de eventos com serviço da Búfalo Negro e sem, imagina. Sim, o pacote tem com serviço, sem, quero só garçom, quero pegar carne na Búfalo. Pode fazer o que eu quiser, pode fazer o que eu quiser. Se loucou, faz o que você quer, quero pegar carne na Búfalo, não quero me incomodar com nada, quero que a Búfalo dê o garçom pra servir o o cara pra assar. Tudo. Limpeza, tudo, tudo, tudo. Não quero me incomodar. Não quero me incomodar com nada, só quero fazer. A Búfalo tem a disponibilidade pra fazer isso. Tá, mas o complexo já tá funcionando ou não? Não, o complexo ele inaugura em outubro, né? A loja sim, a parte frontal, que a loja a gente era necessário, a gente mudado aonde a gente tava, então a gente já já estava funcionando. Ficou pequeno também onde você tava? Ficou pequeno também, sim, sim, nós mudamos de uma unidade de trezentos e cinquenta metros pra mil e duzentos metros quadrados. Caraca. É, o complexo todo tem mil e duzentos metros quadrados. Aí sim. E mais um garden que a gente tá fazendo, a parte externa, né? Que vai ficar um local bem legal pra galera curtir também. Cara, São Paulo tem tem complexos dessa magnitude, né, cara? A gente vê muita coisa lá gigante. Sim, inclusive esse final de semana eu estava lá, né? Tá, você foi qual lá? Eu, cara, eu tive na Parrilha Secreta e no Quintal do Espeto, que é do mesmo dono, né? É que o meu meu primo maldito, Davi, ele ele fica indo nesses lugares lá em São Paulo e fica me mandando foto e vídeo. Pô, cara, cê não tem noção, a raiva que eu tenho. Cara, eu fui no T-Bec também, que é um, é uma pegada um pouco diferente, mas, mas também é bem bacana, a gente tá com uma costela barbecue lá, apimentada pra cacete. É mesmo, cara? Porra, que meio gosto de pimenta, cara, mas os caras trabalham numa linha bem apimentada, mas é bacana, é uma proposta diferente, né? É aquilo ali, na verdade, pro cara consumir aquele chopp gelado deles que não tem igual, né? Bom, né, cara? Bom. Tá, me diz uma coisa, olha só, é a construção, cara, do, do, do hábito da carne, né, cara? Da, da gourmetização da carne, porque ela, a carne pra mim, ela passou por algumas fases, né? A gente tinha a fase dos nossos pais lá, que tinha quatro quartos de carne, que era o que tinha. Sim. Né? Tudo era lombo, tinha picanha, maminha e alcatra e uma costela. Eu me lembro que era isso, cara, não tinha mais carne. É, mas se você pegar, isso é geral, né, cara? Pegar, tinha Chevrolet, Volkswagen e Ford, né? Tinha quase, é verdade, tinha quatro marcas de carro. É, hoje, hoje tem várias, então, assim, claro que se extraiu cortes nobres da, da, das carnes, né? Eh, tinha muita coisa boa que tava, que não, que os caras não sabiam fazer o corte, né? Que jogavam fora, né? E então, assim, e claro, com a entrada da, da, da raça europeia, o gado europeu, que se chama hoje, eh, se tem uma carne de com muito mais qualidade, com muito mais marmoreio, né? Então, antes não, antes, o cara pegava o, o boi que puxava a zorra o ano inteiro, o cara chegava no final do, do ano, matava o bicho e botava no freezer, né? Ó, o Cris, o Cris, nosso querido, o Cris paraquedista, bruxo, nosso grande amigo aqui, patrocinador dessa rádio, mano, ó, boa tarde, no meu tempo, há uns vinte e cinco anos atrás, mais ou menos, eu no mercado pro meu pai, era carne de primeira e de segunda. Isso mesmo. E era só o que tinha. Realmente. É verdade, né, cara? Não tinha muita coisa. Verdade, Cris, é isso aí. E hoje, cara, hoje cê vai numa loja igual a nossa, a boutique de carne, cê tem quinze, vinte cortes, eh. E é tudo de primeira. Tudo de primeira. Não existe de segunda. Não, a gente não trabalha porque daí direciona mais ao corte assado mesmo, né? Então, cê vai trabalhar com a carne de de primeira, né? Ô, Fê, mas o cara que o cara que assa carne, ele se permite experimentar, né? Ah, com certeza. Ele se permite, ele se permite. E deve, né? Ele tem que e deve, né? Você não pode vender o produto sem conhecê-lo, né? Olha só, tava ontem num, 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 num amigo, Lucas, meu querido amigo Lucas Salvador, recebeu só uns bruxos ali pro churrasquinho. Certo. Ele não sabe assar muito bem, o negócio dele é jogar, futebol e tal, mas mandou muito bem, cara, no rango, mandou muito bem na carne. E aí, nós estamos discutindo, porque ainda o Lucas falava assim, pô, mano, eu uso, eu preciso um um saco e meio de carvão pra fazer uma carne, tem amigo meu que faz com metade do saco, tem gente que usa até menos. Certo. Isso também é evolução e técnica, né? É, o carvão principalmente é a questão do da profundidade de churrasqueira, né? Tá. Eu sempre falo pro cliente antes de fazer uma churrasqueira, cara, chama nós da Búfalo, a gente tem um projetista de churrasqueira, tá? O cara vai lá e te diz exatamente o que tu precisa fazer, se tu vai colocar uma churrasqueira giratória sob medida, que é um produto que a gente trabalha também, a gente já vai adequar a tua churrasqueira e montar o projeto de acordo com o que tu vai colocar lá no futuro, entendeu? Às vezes o cara faz um poço artesiano, né? E hoje em dia, maioria, cara, dos caras vão lá e fazem, não é culpa do proprietário da casa ou do arquiteto, às vezes o pedreiro já tem aquele costume mais antigo de fazer uma uma churrasqueira com com um caixão lá pra cá, vai duas bolsas de carvão. Pra poder encher, né? Ô cara, uma que o carvão hoje tá quase mais caro que a carne. Carvão que tá o quê? Cara, o carvão de qualidade hoje aí, qualquer cinco quilos tá tá vinte e cinco, trinta reais. Então de cinco a oito reais o quilo, mais ou menos? Mais ou menos, mais ou menos, é, por aí. Mas o Fê, mas cê não vai comprar uma carne boa com carvão. Não, lógico. É, lógico e também o carvão, como vamos dizer assim, é, se tu tem uma churrasqueira de qualidade e tu faz bem a brasa nele antes de botar a carne, porque tem aquele cara que também só tocou fogo no carvão, o carvão tá fumacendo, o cara tá botando a carne em cima, né? Dá nem tempo. Isso não se faz, cara. Dá tempo, né? E, então assim, ó, se tu faz uma boa brasa no teu, no teu carvão ali, tu vai ter com pequena quantidade, tu assa muita carne. Faz bastante. E se for mais rasa, principalmente. Melhor ainda. Porque o estilo que eu tô trabalhando hoje, que igual eu vou trabalhar steakhouse, que é parrilha, a grelha, ela trabalha a 15 centímetros da brasa. Aí o cara vai lá e diz, pô, como é que eu comi uma carne tão gostosa lá na búfalo e eu não vou, e eu chego em casa e não sei fazer. Pô, daí o cara deixa a carne lá 60, 70 centímetros acima do carvão. Duas horas, né? Duas horas na churrasqueira mesmo. Até corrente de ar pega na carne, né? Não, realmente, eu já vi cara fazendo churrasco, mano, com a carne fria. Pô, cara, como é que tu consegue assar? A carne tá fria, cara, eu vou lá, boto a mão embaixo, assim, cê fica trinta segundos. E a regra, aquela regra da mão, como é que é? Vai. A regra da mão é o seguinte, depende do ponto que cê quer dar na carne, né? Então, assim, ah, eu quero dar um ponto mais, mais foda nela, eu quero acelerar o processo. Cê vai lá, cara, a mão é cinco, seis segundos ali embaixo. Já. Quanto tá mais perto, né? Ah, quero deixar mais em cima, dez segundos ali pra fazer um steak de picanha. Ah. Em torno de oito minutos cada lado. Ah, então. dez segundinhos a mão tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Agora, cara, passou disso, cê tá cozinhando carne e não tá assando, né? Bota, bota na água e bota no, bota na água e cozinha. E tem o incendiário, aquele cara que vai lá e faz a labareda fodida. Que não, que é bonito pra foto só. Que é bonito pra foto, né? Só pra foto, vídeo bonito e tal. Mas não, cara, não. Não dá, né? Não, não dá, né? Então, tem, tem todo tipo de cara, na verdade, né? E ali na Bufa do Negro, a gente tá, tá pensando no complexo agora, em ter os dias que nós vamos fazer o workshop pra ensinar esses caras aí, pô. Esses caras que não sabem, essa aí ia vir, pelo menos, nós vamos ensinar o cara desde colocar o fogo, fazer o corte e fazer o assado, né? Tá. Tá, é acender fogo, acender fogo, cada um tem a sua, a mandinga. É, acender fogo, acender fogo é uma, cada um tem o seu, o seu gosto. Eu sou o cara que odeio acender o fogo. É mesmo, cara. Não, eu adoro fazer churrasco, mas se eu tiver um cara perto que disser assim, deixa eu acender o fogo, eu digo, vai com Deus. Ah, cara, eu uso aquele do óleozinho, abraço aqui no caminho, aquilo lá, aquilo lá matou a pau. Eu também uso, mas eu não gosto de fazer. É, eu gosto de já pegar a brasa ali em caminhada e e tocar ali o pau. Não, mas deixa você ver o vadio também. Tem que fazer o fogo, né, cara? O vadiozão. Não, mas o cara faz, né? O cara faz, mas não tô dizendo que é uma questão de gosto, né? Não que não faça. Você não gosta, mas faz, né, cara? Eu faço, faço. Você sabe que uma vez eu roubei o o secador da minha irmã? Não, pô, bota o secador ali e faz uma brasa em dez segundos, né, cara? É. Depois, um mês ela queria me matar. Fedor. Fedor de churrasco, de cinza. Fedor de cinza no secador, cara. Meu Deus, cara. Mas você sabe, ô Fê, sabe que eu dei de presente pro meu cunhado, cara? Um secador mais simples. Sim. De Natal. Falei, ô, meu presente pra ti, esse secador, que eu não aguentava ir na casa dele, a churrasqueira dele, cara, é de apartamento, era muito pequenininha. Sim. Era meio V. Meio cônica. Cara, pra fazer fogo naquilo, ele não pegava, cara, era o demônio. Não dá entrada de ar, cara. Cara, pois é. Aí eu não, peraí, nós vamos resolver. Dei pra ele de presente, dei pra mim, né? Aí minha irmã roubou, queimou o dela, pegou o das churrasquinhas. Claro, tu usou o dela, pô. Mas tem, hoje nós temos ali na búfala o acendedor elétrico. Tá, o elétrico é? O elétrico é tipo uma resistência, aquele tipo, os caras usam pra esquentar água aí, o, como é que se chama? O rabo de gato, só que é um negócio grande. Tá, mas coloca no que não? Coloca no meio do carvão. É mesmo. Coloca no meio do carvão, acende lá na tomada, ele vai lá, acende o carvão. Tem tempo, rapidinho? Cara, coisa de dois, três minutos. Ele tá com o abraço acesa. É um negócio muito... Ah, então por isso você não gosta de passar trabalho? Ah, para, né? Ah, cara, agora entendi por que que você não gosta. Agora, uma coisa que eu não abro mão, claro, que eu sempre trabalho mais com carnes nobres, mas quando eu pego uma carne que ela tem qualquer tipo de gordura, de excesso, ou de peles e tal, eu tenho costume, cara, tenho que limpar a carne toda. Ah, pelanca não dá. Não, cara, eu vejo os caras de vez em quando fazer churrasco do jeito que o cara abre o pacote e o cara... Claro que a carne, tipo, igual a gente trabalha com a boutique, com carnes selecionadas, a gente não... Esse tipo de produto não tem, né? Ela não contém nada dessa gordura, desse excesso. Então, o contrafilézinho ali, ele tem um sebinho ali, natural dele, ele tem um fiapo ali diferente. Você tira ou não tira? Aquele, você fala do contrafilé, o nervo que ele tem ali. O nervinho, o nervinho ali. Não, não se tira. Não se tira. Não se tira. Não se tira. Já vi amigo meu lascando tudo fora. Não, mas daí você vai acabar com a carne, né? Com corte, né? É, aí se tira depois de assado, o cara não quer comer, vai ali, na hora que ele pica, tira fora, né? Tá, e vem cá, o cozinhar a gordura, Fê, o lance da picanha ali, cê dá aquela torrada na gordura pra ela ficar mais... Tá dando água na boca agora aqui, ó. Mais digesta ali, mais gostosa. Sim. Tem algum segredo do tempo da gordura? Então, a gordura depende da do do... Da espessura? Da espessura dela, né? Vai depender muito disso também. Tá. Porque por nada o cara chega lá, tem uma... A picanha quase sem gordura. Pô, aquilo ali, tu vai lá dar uma passadinha e tá pronta. Foi, né, cara? Ou a picanha, ah, com dois dedos de gordura, que eu acho exagerado, aí tu vai ter que assar bem essa gordura pra ti não comer um... Não, mas é indigesto também. Indigesto, sim, sim. Sim. Então, eu não gosto, eu sempre procuro pegar uma carne equilibrada pra isso. Pra mim, o cortezinho da picanha ali bonitinho, é igual bacon. O bacon, ele tem que ter umas quatro camadas, né? Sim. Tem que ter uma gordurinha, uma carnezinha e tal. Isso. E a picanha, pra mim, ela tem que ser de três pra um, assim, sabe? É. Uma gordurinha, quatro pra um no máximo. Por aí. E outra coisa, né, mano? Eu não costumo fazer a picanha inteira. Ah, já mais, né? É. Até posso dar o início nela. Tá. Pra dar aquela selada nela inteira. Mas em sequência, eu já venho e faço dois dedinhos ali, que daí eu vou ter o assado dela, da gordura por completo, né? Então, vou assar os três lados dela. Tá, e olha só, vem cá, feio. Cortar a picanha ao comprido, que daí todo mundo come um pedaço bom, ou não? Não, não. Não, não, não. Se a picanha é de qualidade, ela é boa de ponta a ponta, né? Interessa, né? Não, é. É que assim, ó, a picanha, é, o existe diferença que o cara, às vezes, tá comprando colchão duro por picanha, né? Ah. Então, pô, daí o cara vai pegar uma picanha dura. Agora, cê pega uma picanha, que é terceira veia, que é uma picanha ali. Mas o colchão duro, se você fizer rapidinho, ele fica gostoso, né? Sim, sim. Você não pode, cê não pode deixar ele ali, né? A própria picanha, cê não pode deixar, né, cara? Então, tem, tem gente que quer comer uma picanha, como se estivesse comendo. Não tem como, né? Não tem como, cara. Não é torresmo, né, cara? Picanha, né? Chefe Alano tá dizendo, mano, por um churrasco eu passo qualquer prato. É, pois é, ele manda bem. Esse manda bem, né, cara? Concordo, concordo. Esse bicho manda bem. Ô, mano, o bom churrasqueiro não põe a culpa no carvão, o nosso querido Messias tá falando pro céu, tá botando a culpa no carvão, bó. Não, de forma alguma não botamos a culpa no carvão, nós falamos que não gostamos de assar, né? Não, não gostamos de fazer o fogo. De fazer o fogo, isso. Uma madeirinha no carvão, dá pra botar ou não? Cara, não costumo. Não é, não é a tua, não é a tua característica? É, depende muito do do assador e do gosto do do profissional, né? Tá, mas eu, eu não, eu prefiro trabalhar sempre com carvão, a não ser quando eu trabalho numa parrilha que eu trabalho com a lenha, né? Ou alguma lenha frutífera, alguma coisa e daí eu puxo a brasa pra baixo já pronta, né? Tá, mas daí aí, aí é outra, mas aí é uma construção. É outra pegada, isso, isso, isso. Tá, e a diferença da grelha que a gente usa pra parrilha? Tem muita diferença na construção, porque a parrilha é, é, é um, é uma chama bem, é uma brasa muito pertinho. É uma brasa muito perto, mas o diferencial da parrilha é que tu pega a brasa pronta, que vai ficar embaixo do braseiro e puxar necessariamente o que tu precisa pra, pra assar a tua carne, né? Mas a parrilha é top. Ah, cara, pra mim, eu sou apaixonado e eu, é a, é o principal tipo de churrasqueira que eu gosto de trabalhar. Ah, a parrilha é. É. Mas ela dá mais trabalho ou não? Depende da experiência, mano, depende da experiência do cara que vai trabalhar, né? É, tem gente que acha mais trabalhoso, eu já acho mais prático, então. Tá, mas quando cê fala de personalização. É, o Alan é um cara que trabalha, já vi ele trabalhar com parrilha excepcional, então, cara, tem, tem vários tipos de, de forma. Mas a parrilha te dá mais mobilidade, né? No preparo. Sim, sim. Você consegue, né? E tu vende o show também, né? Ah, tem isso também. É. Tá, falar em show, falar em vender e vender show, cê vende parrilha na búfala e personalizada. Vendo parrilha personalizada, sim. E daí, cê tem umas prontas lá, mas cê tem personalizada. Sim, eu monto o projeto de acordo com o que o cliente precisa. Se o cliente tá com a casa em obra, em construção, chama nós da búfala, a gente já vai lá e entende a, a necessidade dele e monta o projeto de acordo com o que ele precisa. Ô Fê, até porque toda casa que se preze começa pela churrasqueira, né? Começa pela churrasqueira e ali é o espaço do homem, né? Cê faz a churrasqueira e a casa nasce em volta, né? Isso, é. Eu, eu sempre digo pros caras, pô cara, tu vai lá dentro, tu vai botar a cortina de qualidade, tu vai botar um sofá, tu vai botar a cozinha, pica lá, mas cara, lá é tua mulher que vai mandar, bicho. Então não, não vem, vai lá no teu espaço, pelo menos capricha, cara, deixa caprichar, tu vai receber os teus amigos lá, é o teu canto, né? Ah, teu cantinho, teu cantinho. Isso, é, e a gente tá aí, cara, pra ajudar essa galera que às vezes não, não sabe o que vai fazer, ou ah, eu vou fazer a churrasqueira convencional e depois eu vou mudar, cara, chama a gente que a gente vai lá e já acompanha. Eu queria que cê mandasse um favor por mim, nesse programa. Sim. Eu vou pegar esse corte, eu quero mandar pra minha esposa Débora, que ela não quer deixar eu construir a segunda churrasqueira e ela não entende por que que nós precisamos de duas. Sim. Por favor, eu quero uma opinião profissional, não só pra minha esposa que não deixa eu construir a segunda churrasqueira na minha casa, mas pra todas as esposas que estão ouvindo, que não permitem que seus maridos, né? Construam uma segunda, por que que a gente precisa de duas? Cara, é, tu tem que ter o teu espaço privado com teus amigos, né, bicho? Pô, cara, deixa aquela outra lá, né? Eu vou apanhar por isso, eu vou apanhar, cara. Bora. Elegui, não dá tempo pra mais nada pra te agradecer, meu irmão. Imagina, cara. Então, vamos lá, a pessoal da loja de Sara, então, onde vai pra Abapai, ali, o rótulo, tá bonita demais a loja. Tá, tá bacana demais ali, né? É no Anel Viário, Lique, né? Rodovia Jorge Zanato, se não me engano, né? E, e Araranguá na Jorge Lacerda, né? Então, a gente tá lá com um novo complexo ali, bem próximo ao Unissul, próximo a Esquimó, e estamos ali pra atendê-los aí a todos, de dos pais agora, presentes personalizados, né, facas, tábuas, presente certo, o paizão tá lá. É, isso é o presente de verdade, o cara, aquela coisa que o cara vai usar e com orgulho, com o nome dele na, numa faca, numa tábua, no avental, o que seja, vários itens que a gente tem lá que, que a gente faz a personalização. Ó, e uma dica pra todas as mulheres que estão ouvindo, uma faca nunca é demais. Não. O homem pode ter cem, vai, ele vai ficar feliz se você der uma faca nova pra ele, não é? Com certeza. Não interessa, né? Ele vai ficar feliz. E a faca, ela vem sempre com inovações, né? Hoje em dia, cara, a gente, cada vez que recebe um lote, a gente mesmo que trabalha com isso, a gente fica fascinado, né? Com a qualidade, com as novidades que tão vindo aí. É que você é privilegiado, né, cara? Cê pode pegar o que cê quiser pra você. Não, é bem assim, né? Tem custo. Não, mas cê pode escolher o que cê quiser, pra te dar de presente, às vezes, né? É bom de vez em quando o fornecedor abrir a mão e mandar umas de brinde assim pra gente, né? Rola, rola às vezes. É, de vez em quando rola, né, cara? Esses dias eu ganhei uma damasco lá, cara. Ah. Ah. Fui falar pro cara, ah, cara, tô de aniversário hoje, tá fazendo essa entrega pra mim, dei uma choradinha, ele falou, ah, então vou te dar uma damasco aqui, eu falei. Ó, o cara damasco ali. Tá brincando? Ah, o processo da construção do aço damasco é maravilhoso. É maravilhoso, é quem não sabe. Só ver a construção da faca já é. É verdade. E outra, nem uma igual a outra, né? Não. Cada uma tem um DNA exclusivo, né? Isto, é, é um processo totalmente artesanal, né, mano? Então, cada uma vai ter aqui o seu, seu processo. É bonita, né, cara? Muito bacana. É. Ah, bonita, então tá na lista de compra aí. Mas outra coisa que a minha esposa me proibiu de comprar faca, filho. Não. Não pode fazer isso, cara. Ela me proibiu, ela falou que faca lá em casa não dá. Eu já tô escondendo faca na casa de amigo. Sabe? Se eu ganho, já deixo em uns lugares pra não levar pra casa, pra não apanhar. Eu te vendo, tu deixa lá na Búfalo, daí a hora que tu quer usar, tu pega lá. Fê, obrigado pela presença, meu velho. Sempre, arroba, Instagram. Búfalo Negro Oficial e Sara, Búfalo Negro, ah, desculpa, Búfalo Negro Oficial Aranguá e Búfalo Negro e Sara, eh, os dois Instagram. Qualquer coisa chamou no direct lá, galera, tá sempre pronto a responder aí. Grande Fernando, Fernando da Búfalo Negro aqui, sempre bruxo, parceiraço nosso. Hoje cê tava na Rádio Aranguá de manhã com o Lucão lá? Tava com o Lucão lá tocando uma ideia, com o Lucão, com o Reinaldo, a galera lá, a gente vai ter um papo legal. Eles fazem um churrasco bom ou não, os dois? Cara, o Reinaldinho, o Reinaldinho só come, né? O Reinaldo tem cara de que só enrola. É, o Lucas eu vendi uma churrasqueira, mas nunca recebi um stories do do se funciona realmente ou se não, né, cara? Nem fogo viu, né? Não, cara, eu, o Lucas na verdade, ele é um cara que também acompanha o Reinaldo, mais ou menos, por ali. Os dois são como. Os cara gosta de beber. Eles guardam, eles guardam. E comer o que tá pronto, né? Que fazia, eu nunca vi nenhum dos dois fazer. Obrigado pela presença. Abraço, querido. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos, Radio Show, não esqueça de uma coisa, nesse programa, somos todos amantes de um bom churrasco.